Desde estou aqui, meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Mesmo que outra vez eu me sinto amargurado Estou revoltado, alucinado por você Nem quero me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia e te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dom? O dono dele é eu me apanhar com você Na boca que ele bate, quantas vezes eu já beijei No corpo que ele sua, quantas vezes eu fiz amor Na terra em que eu nasci, o meu homem de verdade Quem bate em mulher é o covado da rirou Eu vou fazer com ele tudo o que ele me fez Mostrar que em mulher não se bate nenhum amor Não sei se eu estou errado, não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo o homem que bate em mulher Não sei quantas vezes eu fui caído nessa vida Mas ela tem o direito de escolher a quem quiser Na boca que ele bate, quantas vezes eu já beijei No corpo que ele sua, quantas vezes eu fiz amor Na terra em que eu nasci, o meu homem de verdade Quem bate em mulher é o covado da rirou Eu vou fazer com ele tudo o que ele me fez Mostrar que em mulher não se bate nenhum amor Não sei se eu estou errado, não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo o homem que bate em mulher Não sei quantas vezes eu fui traído nessa vida Mas ela tem o direito de escolher a quem quiser Na boca que ele bate, quantas vezes eu já beijei No corpo que ele sua, quantas vezes eu fiz amor Na terra em que eu nasci, o meu homem de verdade Quem bate em mulher é o covado da rirou Eu vou fazer com ele tudo o que ele me fez Mostrar que em mulher não se bate nenhum amor Obrigado, meu filho Obrigado